Olá, hoje eu vou ensinar a fazer uma maquiagem rápida e simples para sair maquiada e linda em apenas 5 minutos. Ela é ótima para ser usada no dia a dia, para ir para a escola, para a faculdade ou até mesmo para o trabalho. O primeiro passo é aplicar um BB Cream. Por ele ter várias funções, como fechar os poros, hidratar e proteger a pele, ele vai ajudar no processo da maquiagem. Ele é uma alternativa mais simples e mais rápida, pois assim eu posso deixar de usar alguns produtos, como a base, por ele já ter uma certa cobertura e hidratar também a pele. Geralmente eu aplico com os dedos mesmo, em todo o rosto. Vou passar um pouco do corretivo nas olheiras e espinhas, utilizando um pincelzinho do topo reto, bem fofinho, que já vai ajudar a esfumar e deixar suavizada a maquiagem. Vou passar um pouquinho do pó em todo o rosto, utilizando esse pincel bem fofinho. Para finalizar a pele, vou passar um blush das têmporas, até aqui um pouquinho mais a do rosto, não bem no meio, tá? Utilizando um pincel próprio para a aplicação do blush. Eu sempre dou uma destacada na sobrancelha com um pincel chanfrado e uma sombra marrom opaca. Eu vou utilizar essa daqui, ó. Este passo da sobrancelha é bem opcional, mas como a minha sobrancelha é bem clarinha, eu sempre utilizo. Para essa maquiagem mais rápida, eu gosto de utilizar nos olhos apenas um rímel e um lápis na linha d'água. Quando o rímel borra, como eu fiz, eu pego um pouquinho de base no cotonete, aplico naquela região e dou uma esfregadinha. Assim ele vai saindo. Finalizo utilizando um batom. Eu vou piter por um tom rosadinho, nude, bem clarinho, que é o que eu gosto de utilizar no dia a dia e tudo. Mas você pode optar por qualquer tom, se quiser utilizar alguma coisa mais forte, fica a seu critério. Pronto. E é assim que se faz uma maquiagem rápida para o dia a dia.